Olá a todos, bom dia. Isto vai ser o primeiro tutorial do Hidro, portanto da ferramenta de desenho da comunidade do site, o hidro.pt. A ferramenta de desenho encontra-se disponível aqui no menu superior, onde diz desenhar. Ela abre numa janela nova, mas não se preocupem em estar ligados no site, podem estar com a conta ligada ou podem desenhar diretamente e depois gravar os desenhos. Ora bem, a ferramenta vai abrir em fullscreen, não se preocupem se vocês estão a ver o canvas, ou seja, a área de desenho inteira, porque ele vai abrir com mil por mil. Vocês podem, como eu estou a fazer, utilizar os elevadores, utilizar a barra de espaços para navegar, tal qual o Illustrator, ou usar o fator de zoom cá em cima para ver tudo. A ferramenta tem cá em cima os nossos menus, portanto o menu de abrir e gravar a imagem. Ora bem, na prática nós vamos utilizar, a opção do menu que vamos utilizar mais é o salvar imagem. Temos uma opção que é ver o código de fonte. Ora bem, o SVG Edit edita os objetos com um código básico, que é o SVG, e nós podemos editar o código à mão ou fazer algumas batotas, que mais à frente vamos ver. Ligar e desligar a grelha. Ora bem, o SVG Edit trabalha com uma grelha de base, foi configurado para trabalhar com uma grelha de base, uma grid de 5 unidades, e o snapping, ou seja, o colar magneticamente à grelha está ligado. O undo e o redo, e o zoom, que já falamos. Ora bem, deste lado temos as ferramentas, duas primitivas gráficas, como o retângulo e o círculo. Portanto, se nós carregarmos, ele abre a gaveta, se ficarmos a carregar, desculpem, se ficarmos a carregar na ferramenta, ele abre a gaveta, e podemos desenhar, por exemplo, um retângulo, ou, por exemplo, se ficarmos a carregar, podemos selecionar um quadrado. Ou seja, um quadrado é basicamente um retângulo com a largura e a altura igual. Isto também funciona se eu utilizar o Shift. Reparem, estou a desenhar um retângulo livre e se carregar no Shift ao mesmo tempo, ele desenha quadrados. Posso desenhar aqui uma série de casinhas. Reparem que à medida que eu vou desenhando, as opções contextuais cá em cima ficam ativas. Por exemplo, clonar, ou se eu me enganar e não quiser mais clones, posso apagar uma forma. Reparem que o apagar também funciona com o Backspace. Reparem, o que eu estou a fazer aqui é selecionar múltiplos objetos ao mesmo tempo. É basicamente com a ferramenta Cursor fazer um Array de Objetos. Posso agrupar os objetos. Uma vez agrupados, eles comportam-se como uma primitiva simples, ou um objeto simples. Posso rodá-los. O Rodar também tem o Snapping ativo. Posso, por exemplo, desagrupá-los para voltar a editar um a um. Uma coisa muito útil, se vocês não tiverem que conseguir editar, é a ferramenta Alinhar. Reparem que eu selecionei múltiplos. Quando eles estão múltiplos selecionados, ele faz-me alinhar aos objetos selecionados. Eu posso alinhá-los ao topo. Vamos fazer andu. Não deu. Ou ao fundo. A ferramenta ainda tem alguns bugs, ainda por exemplo que estamos a utilizar a versão alfa, que já tem alguns meses. Vamos, por exemplo, desenhar aqui uma arvorezita. Só para vermos a outra primitiva gráfica em ação. A elipse. A elipse desenha a partir do centro. Neste caso estou a desenhar um círculo. Mas, como já vos disse, eu prefiro trabalhar com isto normalmente. Ele desenha elipses. Ou então, se eu quiser, utilizo o Shift para desenhar círculos. Desenho aqui uma árvore. Desculpem. Reparem que quando nós desenhamos com uma primitiva, ele fica com a ferramenta ativa. Portanto, não se esqueçam que continuam a desenhar. Vou desenhar aqui uma arvorezita assim. Como se fosse um arbustozito. Ora bem, eu posso, por isso simplesmente, pegar neste objeto, agrupá-lo, duplicá-lo. Tudo coisas que nós já vimos a serem feitas. E agora é de redimensioná-lo. Atenção às destruções. E colocá-lo aqui. Coisas engraçadas também. Nas opções contextuais. A rotação com o snapping ligado, como já falamos. Eu posso inserir um valor à mão. Ok? Mas cuidado com isto. Porque dá jeito de ter o snapping ligado. Ou alinhá-lo. Ou então, uma coisa que está aqui perdida neste tutorial, não se vê muito bem. Que é o ângulo dos cantos. Eu posso, a título de curiosidade, isto vai ser muito útil, arredondar a forma. Outra coisa que não é muito útil, mas que é tem piada pelo uso, são os filtros. Eu posso utilizar um filtro para desfocar como se o objeto estivesse lá ao fundo. Não é uma coisa que vetorialmente seja muito interessante. Ficou ativa na ferramenta. Podemos tirar a partir disto mais tarde. Isto resume basicamente as primitivas gráficas. Nos próximos tutoriais vamos ver a ferramenta poligonal e a ferramenta de texto. Para já é tudo. E espero que comecem a fazer os vossos desenhos.